Imagina, pra algum milagre, do nada ele sai, imagina. Olha, eu não sei porquê, mas... Gente, é festa. Acho que pode ser. Ah, segura, é festa. Vai ter piquinu na piscina. É festa. Nós vamos só de calcinha de biquíni amanhã. É festa, tá doida, é? A menorzinha, hein? Vai ter piscinu. Piscinu. A menorzinha. Ó, vai ter piscinu hoje, hein? Vejo Maria, Gisele. Piscinu. Vejo Maria, Gisele. Piscinu, ela já vai pro exagero. Tem pessoas casadas. Mas é porque o pessoal vai... Vai, vai, vai. Não, nós vamos estar de calcinha, só que sem a parte de cima. Segurando os peitos, já fizeram isso. Não vamos estar nu, porque não pode andar nu. Está nas regras. Nós vamos fazer uma comemoração. Piscinu, piscilés. Lés, piscilés, pronto. Piscilés. Não estaremos nu, mas estaremos... Tampando nossas... Nossos gêmeos. Nossos gêmeos, isso. Nossas crianças. Bom, já passei do horário de falar com a maninha, mas eu vou falar assim mesmo. Que é a minha oração, que eu gosto de fazer meus decretos. Minha mentalização. Meu marido olhando isso, falando... Estou esperando ela fazer esse pique no Cajizeli. Mas com todo respeito. Ele deve estar falando assim, ó... Essa é a amizade que ela não pode ter. Não, é só de leve. Eu sou virgem, viu, querido? Eu vou só tampar os... A Flora está cuidando pelo Isaac. Eu vou segurar uma mama. Ninguém vai ver nada. Nós vamos tampar tudo. Só vai parecer que é, mas não é. Só para o engajamento do programa, né, Flora? É, só para divertir a pessoa em casa. E para a gente celebrar se acontecer algo que a gente acha muito difícil. Mas eu só estou dentro porque eu acho que é real. Eu acredito. Vai ser um prazer segurar minhas florzinhas. Eu não queria falar perto da flor, mas eu acho que o Albert vai perder paciência qualquer dia. Por quê? Não. Com todo mundo, sabe? Ah. Porque ele não tem muita paciência com a gente. E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no link podcast, seguir em todas as redes sociais e ativar o seu sininho para ficar por dentro das melhores fofocas e tudo do mundo dos famosos.